Oi gente, tudo bem? A gente veio aqui para explicar a atividade de geografia dessa semana. Faremos a página 15. São assuntos relacionados ao nosso vídeo anterior sobre atividades e lazer dos municípios. Atividades, no caso, são trabalhos e o lazer que a gente tem no município. A Propri vai explicar o exercício 1 para vocês. No exercício 1, temos aí as atividades relacionadas à cidade e as atividades relacionadas ao campo. E vocês vão pintar de acordo com a legenda aí. Vão pintar de vermelho as atividades predominantes na cidade e de verde as atividades predominantes no campo. E abaixo vocês vão escrever quais são as atividades de lazer. Agora a Prodani vai explicar a segunda atividade. No exercício 2, é um exercício que a gente faz de forma oral. Então eu vou conversar um pouquinho aqui só com vocês. E aí vocês vão terminar essa conversa que a gente inicia com as pessoas que moram aí com vocês, que auxiliam na hora da atividade, tá bom? Tá pedindo pra gente prestar atenção que atividade de trabalho predomina no lugar onde a gente vive. Então pensa. A gente vive numa área rural ou numa área urbana? Pensa nas atividades que a gente falou no outro vídeo. Quais delas vocês veem na nossa cidade? Eu tenho certeza que vocês já sabem, né? Depois a gente tem que pensar quais os tipos de lazer do lugar onde a gente vive. Aqui em Guarulhos, quais os tipos de lazer que a gente tem? O que a gente pode fazer quando a gente tá tranquilo? E o que você faz pra se divertir? A gente ainda vai ter um tempo pra conversar sobre isso. Eu tenho certeza. Eu quero ouvir o que cada um de vocês faz. Fazem pra se divertir. Depois a gente tem no bumerangue. Lá no bumerangue, a gente vai voltar na imagem de abertura do livro. É uma feira. Vocês se lembram? Uma feira livre. Vocês acham que as pessoas que estão aí vivem no campo ou na cidade? Algumas personagens foram representadas trabalhando naquela imagem. O que estão fazendo? Então, a gente também vai ter essa troca em outro momento, tá bom? Então, pensem aí a respeito. Tudo isso contribui pro aprendizado de vocês. A gente sabe que vocês estão ficando cada dia melhores nisso. Mais inteligentes. E a gente tá aqui pra auxiliar no que for preciso. Não é mesmo, Propri? Sim, sem dúvidas. Bons estudos. Tchau, tchau. Até a próxima.